Se doisse por nós, então quem será contra nós? Os demônios, as demônias Morobim morigem pode lapidar, tira a faca de pesa O Pundo News, o blogger de viagem Tama roda aqui Vooem Ficou 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 Morobim morigem vamos assim Stop Isso é o processo de matar Ai, cabeça me doi, demônio Ai, barriga me doi, demônio Ai, pescoço me doi, demônio Ai, coração me doi, demônio Esse demônio é muito perigoso Esse demônio é muito perigoso Vai, demônio, sai, demônio Vai, demônio Sai, demônio, vai, demônio A gente já está no BANDA doing coto de moon ska o baie do coto de moon sai ué como choto de moon 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 maieni toma choto de moon choto de moon choto de moon choto de moon papie une-se de moon toda savala no fushi toda asta no fushi Com o trabalho não fui mais Com o seu demônio Com o trabalho não fui Com o seu demônio Com o seu demônio Com o seu demônio Para o seu demônio Ai, 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 ai Sai demuno, vai demuno, sai demuno, vai demuno, vai demuno Mãe, toma Choto demônio, choto demônio, choto demônio, choto demônio Papiê, mistério que era bom O peixe mais caro do bairro já Xê, da regra, chama malta que cuia Malta do imano, o ex-habilidoso Xê, DJ Mauro Fox, a chupicante toda a tropa lá A sala diz, vamos morir O Cundo News, um blogger de Viala A sala diz, vamos morir